Olá amigos, daqui para o mundo, hilário com vocês e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série do Canelas 2010, ok amigos, como vocês podem ver, o inevitável aconteceu, ok, fomos relegados, não é, deixemos de divisão, infelizmente, e fomos demitidos, obviamente, porque não há ligas abaixo do campeonato nacional prio, ok amigos, portanto, eu trago aqui este episodiozinho para vos mostrar o percurso desde o último episódio até esta situação, eu tinha planeado trazer-vos o último jogo da época, não é, esperando eu que iria conseguir a manutenção, o que é facto é que não consegui, aqui com o bicho no nariz, o que é facto é que não consegui e obviamente fui demitido, portanto, como não há divisões abaixo do campeonato nacional prio, somos demitidos, não é, portanto, aqui está, os orçamentos, não sei o que, Canelas despedido, o Lusitano também, mais um que foi despedido, ok, eu ia-vos então mostrar aqui o percurso do Canelas, ok, portanto, se eu não me engano, o último jogo, eu penso que terá sido alguns por aqui, certo, o empate do Trofense, não estou em erro amigos, corrijam-me aí se estou enganado, mas pronto, vocês podem ver, continuamos até bem, ok, depois, aqui uma vitória contra o Amarante, 3-2, uma vitória contra o pé das rubas, 2-1, e depois, estas duas derrotas amigos, colocaram-nos, colocaram-nos aqui muito mal, ok, portanto, como vocês podem ver, aqui na camacha, com o espinho e com a camacha, foram as machadadas finais, nesta equipa, ok, ainda poderíamos nos ter salvo, se eu acho que se ganhássemos aqui estes jogos todos, mas era muito difícil, ok, amigos, manter uma sequência de vitórias, com esta equipa tão má, tão horrível, seria extremamente difícil, para não dizer impossível, ok, amigos, eu não sou batuteiro, portanto, eu comecei sem licenças, ok, como vocês podem ver aqui no meu perfil, tenho a licença Nacional C, ainda não conseguimos avançar para tirar uma segunda licença, portanto, amigos, aquilo que eu vos quero perguntar é o que é que vocês querem que eu faça, ok, vocês querem que eu que me candidate aqui a novos empregos, que eu desista do save, ok, vocês digam aí nos comentários, portanto, eu fico à espera da vossa opinião, ok, portanto, eu vou aqui analisar, posso aqui analisar as equipas que estão em exibição, ok, Leicester na Premier League, óbvio que não vou candidatar, ok, 3 estrelas e meia de reputação, esqueçam, Armínia Belfeld também, 3 estrelas, esqueçam, Campeonato Nacional Prio, portanto, CD Pinhal Nubense, podemos ver aqui o calendário onde eles estão, eles estão na série E, vamos lá ver, portanto, Grupo E é para ser mais fácil, portanto, já não vão descer de divisão, eu posso me candidatar, também ao Pinhal Nubense, ok, vocês digam aí nos comentários, portanto, não estão numa situação lá muito boa também, Lusitânia dos Açores, vamos aqui ver também Grupo D, não é, portanto, Grupo D, Lusitânia dos Açores, ainda podem descer de divisão, ok, seria horrível ter duas estrelas de divisão no currículo, Formentera, portanto, 2ª División B, este aqui já é um clube de Espanha, ok, 2ª División, o B3, não é, portanto, é o grupo B3, ok, Formentera, 16º, estão aqui em risco de descer de divisão, portanto, esta divisão tem 38 jogos, faltam ainda 3 jogos para acabar, ainda é possível descer ainda de divisão, ok, e um playoff, se mantiverem 16º vão ainda a um playoff, portanto, amigos, vocês digam aí nos comentários o que é que querem que eu faça com o save, se eu continuo, se não continuo, se inicio outra save, digam aí, ok, amigos, digam aí outras escolhas de clubes para vocês, e pronto, é tudo por este episódio, lamento imenso, amigos, já está consumado o 3º despedimento aqui no Playroom, será que vai haver um quarto? Eu acho que sim, amigos, este FM está terrível, portanto, amigos, muito obrigado a todos pelo vosso apoio, não se esqueçam do like, dos comentários aí em baixo, ok, um grande abraço para vocês, e fiquem bem.